Olá, meus queridos, eu sou o Dômen, tô aqui com o Eduardo Bolsonaro, número 1720, pra deputado federal. Quero falar pra você, que também, como eu, é apaixonado no pai dele, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, que vote nesse cara pra deputado federal. Ele vai ajudar o pai a administrar esse país e pôr ordem na casa. E eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia esse tipo de coisa aqui por 200 reais por mês. Ficava balançando bandeira nas esquinas de Goiânia. Hoje, eu vim de graça. Obrigado pela força, Domini. Goiás, pessoal conservador, pessoal trabalhador, tem um apoio muito grande aqui. Certamente aqui a gente vai passar dos 50%. E se Deus quiser, vai levar no primeiro turno. No primeiro turno. Valeu, Domini.